Seja bem-vindo, este é o seu Alesp Conecta e no Alesp Conecta de hoje vamos abordar aí o plano São Paulo de retomada das atividades escolares, é que foi anunciado recentemente aí pelo governo do estado de São Paulo. Eu recebo aqui na Rede Alesp o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que vai discutir com a gente esse plano aí que faz parte do plano São Paulo de retomada. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez à Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Guga. Deputado, o governo de São Paulo anunciou um plano com uma retomada gradual a partir do dia 8 de setembro e nós vamos discutir aqui neste programa todos os itens desse plano para poder o senhor trazer a opinião sobre tudo isso. Deputado, primeiro, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações iniciais nesse plano aí, ele prevê que as aulas voltem aí a partir de 8 de setembro, não é, deputado? É, Guga, eu achei e acho, não só eu, mas os professores em geral, as entidades representativas dos profissionais da educação em geral, eu achei precipitado demais o governo estadual apresentar um plano como esse e achei irresponsável e inconsequente também. Por quê? Olha, nós estamos no auge, chegando ainda no auge da pandemia no estado de São Paulo. O São Paulo bateu o recorde de mortes, nós chegamos a 234 mortes nesses dias, em 24 horas. E São Paulo também já passou a Itália, agora eu tenho os números aqui, olha, São Paulo chega a 248.587 casos do coronavírus e ultrapassa a Itália em números absolutos, a Itália tem menos, tem 239 mil. Então, como que você apresenta um plano de volta às aulas no pior momento da pandemia? Nenhum país do mundo fez isso. Nós estamos tendo um número crescente de mortes de pessoas contaminadas no estado de São Paulo. Algumas cidades já estão recuando, algumas cidades se precipitaram, abriram o comércio, Marília, Registro, Sorocaba, Campinas e outras já estão recuando. Então, isso não funciona. Nós só podemos apresentar um plano como esse, com segurança sanitária, isso é fundamental. Agora, apresentar um plano no pior momento, isso aí não vai funcionar mesmo, não é o momento de se debater a volta às aulas. Eu entendo que essa é uma reivindicação e uma pressão muito mais do setor privado, os donos, os empresários das grandes escolas de São Paulo estão preocupados com lucro. Então, eles que estão desesperados e forçando o governo estadual e, sobretudo, a Prefeitura de São Paulo, apresentaram uma proposta nesse sentido. Mas, para a rede pública, é totalmente inviável, inconsequente e precipitado apresentar um projeto como esse. Não é possível voltar às aulas, todo mundo sabe, no dia 8 de setembro. É uma experiência macabra. É transformar as redes de ensino em cobaias, em experiências. E eu fiquei chocado com o anúncio, acompanhei o anúncio inteiro do Dória, do secretário Rossella, e fiquei chocado, porque eles falam o seguinte, Guga, olha, nós vamos abrir na primeira fase, observar, tem um prazo, acho que de 28 dias, se eu não me engano, e aí, se não funcionar, se houver alguma reversão na área da saúde, a gente volta atrás. Mas, nesse tempo, milhares de pessoas morrem. Então, não se brinca com a vida das pessoas, fazendo experiências. Então, não precisa ser muito inteligente para saber que isso não vai funcionar. Como não funcionou, já o governo é desastroso. Aquele rodízio que teve em São Paulo não funcionou, aquelas batidas da polícia, aqueles bloqueios, aquilo não funcionou também. O governo é um desastre. Ele não consegue organizar. Eu me lembro que, antes dele anunciar a abertura do comércio, uma semana antes, ele estava endurecendo, falando em lockdown. Daí, do nada, ele muda e começa a abrir, a flexibilizar. Então, eu acho que a lógica bolsonarista, daquelas carreatas da morte, elas foram, na verdade, incorporadas agora pelo governo Dória e pelo Bruno Covas. Ambos estão nessa linha. E hoje, por exemplo, a prefeitura já anuncia a abertura, vai abrir, agora, restaurantes, bares e restaurantes. Eu não entendo em nenhum lugar do mundo. No auge da pandemia, houve o anúncio de um programa de abertura de escolas, de bares, de restaurantes, de shopping center. A 25 de março está um formigueiro. Ali é um lugar de muita contaminação. A rua Santa Efigênia, o Brás. Eu fico chocado porque isso é de uma irresponsabilidade criminosa dos nossos governantes. A gente já tem que enfrentar o governo genocida do Bolsonaro. Agora, o governo que falava em ciências, que seguia as orientações dos médicos, dos sanitaristas, agora adere também a essa loucura criminosa contra o povo do estado de São Paulo. Já tem recuo em várias cidades. O vírus está se propagando agora no interior paulista. No interior, as pessoas achavam que não ia chegar. Aqui não tem nada. Não vamos fechar o nosso comércio agora. Agora, o vírus chegou em pequenas cidades. As pessoas já estão morrendo no interior também. Então, por tudo isso aqui, eu sou um crítico desse programa de abrir as escolas no dia 8. E eu vi também os protocolos. Eu li aqui o protocolo. É inviável, é na prática. Eu sou diretor de escola. Minha escola, estou licenciado, tinha 2 mil alunos enquanto eu estava lá. 2 mil alunos funcionando em quatro turnos, com salas superlotadas. E a realidade da rede não é muito diferente disso. A realidade tem superlotadas. Mesmo como vai fazer rodízio, que só vai atender 35% dos alunos na primeira fase, com distanciamento. Como tem um dos itens do programa, é higienizar aqui a cada três horas a escola. Não tem funcionários na escola. O Dória demitiu os funcionários da limpeza. Faltam agentes de organização escolar para organizar a escola. Não tem funcionários, não tem material de limpeza. Então, isso é inviável na prática. O plano é bonito no papel, mas ele é inviável. Deputado, é interessante, né? A gente está falando no universo aí de 13,3 milhões de alunos em todas as etapas aí da educação do Estado de São Paulo. Isso representa 32% da população. E a minha pergunta agora vai numa linha. O isolamento no Estado de São Paulo se mantém em cerca de 45%, 46%. Essa massa hoje é a maior responsável pelos níveis de isolamento, na sua opinião? Essa massa escolar? Escolar, os estudantes de todos os alunos. Sim, com certeza. Se não fosse o isolamento das escolas, dos alunos, da comunidade escolar, dos profissionais da educação. Nem todos os profissionais da educação estão no isolamento. Porque, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo obriga gestores e o quadro de apoio escolar a permanecer na escola, se contaminando, correndo risco de vida. E alguns já estão morrendo. E na rede estadual também, periodicamente, os agentes de organização escolar estão nas escolas. Os gestores, periodicamente, frequentam as escolas. E muitas redes aqui do interior, da Grande São Paulo, também mantêm os seus educadores nas escolas. Mas, em geral, se não houvesse a suspensão de aulas, a contaminação seria muito maior. Seria o dobro. Isso aí porque a escola é fundamental. A escola, nela, nós temos o trânsito de muitas pessoas. Então, ela é um espaço de alta contaminação. Agora, o governo estadual deveria ter investido na proteção social. São Paulo, Guga, tem a mesma população da Argentina, em média, 45 milhões de alunos. E tem o PIB, uma riqueza inferior, mas um pouco inferior, não muito inferior. Acho que 75% do PIB da Argentina, mas tem o mesmo PIB do Chile, por exemplo. Se o estado de São Paulo fosse um país, ele seria mais ou menos, ele ficaria entre o Chile e a Argentina, do ponto de vista do PIB. E seria um país com a mesma quantidade de pessoas que a Argentina. Na Argentina, até agora, teve 500 mortes com a mesma população. O estado de São Paulo já tem 13 mil mortes. 13 mil mortes. Olha só a diferença. O que houve? A Argentina investiu pesadamente na proteção social. protegeu os empregos, protegeu os pequenos empreendedores, os pequenos comerciantes, o pequeno negócio. Micro e pequenos empresários foram protegidos, desde que mantessem os empregos dos seus funcionários, dos seus trabalhadores. E com proteção social, correndo a básica, eles estão atravessando com mais eficácia essa crise da pandemia. O estado de São Paulo não investiu nessa área. Não socorreu os pequenos, não socorreu os trabalhadores, não socorreu os informais, nem os seus próprios servidores. Nós temos 35 mil professores eventuais e temporários e categoria O sem salários. Estão totalmente abandonados, passando necessidade, dependendo da ajuda de familiares e amigos, de cestas básicas, que são distribuídas em algumas subsedes da POSP, para manter a sobrevivência. Até apresentou um projeto de lei para que o estado banque para eles um salário. Estamos em uma luta para pressionar o governo a socorrer esses trabalhadores, esses professores, que eu citei, que são os eventuais, temporários e categoria O. O governo demitiu as merendeiras terceirizadas, as cuidadoras de alunos com deficiência, essas todas foram demitidas, os transportadores escolares. Aí não tem isolamento social para esses amplos setores que eu citei. Aqui daí não funciona. O isolamento social tem que funcionar para a maioria da população. E aí o estado entra com recursos, financiando. O estado não financiou. O Doária fez marketing em cima disso, dizendo que era o governador da ciência, tinha o apoio dos sanitaristas, dos médicos, estava seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, mas não investiu. Sem proteção social, como fez a Argentina, e como fez também uma boa parte do mundo. A proteção social, ela é para inglês ver, ela não funciona. É o que está acontecendo. Nós estamos já há três meses nessa situação, já deveríamos ter saído da pandemia, já deveríamos estar saindo dela com mais segurança, com responsabilidade. Mas o governo não investiu. O governo Bolsonaro não dá para contar. É um governo contra o povo. Um governo aliado do coronavírus. Ele joga contra o povo brasileiro. Mas o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, deveria ter investido. E não investiu e nem tem a intenção de investir. Daí não funciona. Agora, as escolas, sem dúvida, foram responsáveis para estancar pelo menos uma parte do coronavírus. Se as escolas estivessem funcionando, seria uma grande tragédia, seria um grande genocídio. São Paulo, já há um genocídio. Falar que 13 mil pessoas morreram, isso é um genocídio, né? Mostra claramente que a população está abandonada. São os pobres que estão morrendo, em geral, porque o coronavírus chegou na periferia. Chegou nos mais pobres, nas favelas, nas comunidades. E essas pessoas não têm acesso à saúde pública. E muitas pessoas morrendo em casa, já sem nenhum tipo de assistência médica. Deputado, interessante, né? Dentro desse contexto que o senhor falou, os profissionais da saúde no estado de São Paulo, público e privado, reúne aí mais de um milhão de pessoas aí. E aí o senhor citou, por exemplo, os prestadores de serviço de transporte, por exemplo, que independente se trabalham para a rede privada ou para a rede pública, eles estão parados, né? Desde o mês aí de março e estão tentando viver aí da forma como se pode sobreviver, porque estão parados. Eu gostaria de saber qual que é o impacto da volta, tanto para os servidores, né? Os professores. O senhor já comentou que, de repente, pode acontecer uma greve de professores para pedir a volta. Mas desses profissionais também que dependem do dia a dia, como é o transporte escolar, como seria essa volta? Porque esses profissionais aí, eu acredito que passam por sérias dificuldades, né? É, sem dúvida. E por isso que a renda básica é fundamental. Esses trabalhadores que estão passando privações nesse momento, eles devem ter acesso à renda básica. Agora, muitos não conseguem nem acessar a renda básica do governo federal. Os 600 reais têm uma fila de milhões de pessoas que não são aceitas. Por exemplo, você tem aqui os nossos professores eventuais e temporários, eles não recebem nem do Estado e nem do governo federal. Eles não têm acesso, porque quando eles se inscrevem na renda básica federal, sai lá que eles são servidores públicos, eles não têm direito. Só que aqui, como servidores, eles não recebem nada também, porque eles são eventuais, entendeu? Então, eles ficam abandonados. Agora, nós queremos voltar, logicamente. Nós queremos que a economia volte a funcionar. Agora, você tem que voltar com vida. Nesse momento, o principal é defender a vida, Google. Fora isso, não pode se preocupar agora quando que vai voltar às aulas. Vai ser difícil voltar nessas condições. Se nada for feito, se o governo não investir em renda básica, mantendo um fechamento mais profundo, mais sério, a gente não vai conseguir voltar em setembro, nem outubro, nem novembro. Talvez nesse ano a gente não volte mais a ter as aulas presenciais, por conta da irresponsabilidade criminosa do governo. Repito, já era para ter, não ter saído da pandemia, mas era para já, aí sim, uma preparação para a saída. Mas nós não estamos nesse estágio. O governo quis pular essa etapa. Ele não investiu lá atrás. Ele viu que o mundo todo está tentando flexibilizar. Então, ele também anunciou, só que de uma forma irresponsável. Está aumentando o contágio. A gente já viu nessas cidades que eu citei, aqui no interior de São Paulo. Mas a cidade símbolo, para a gente aprender, além de ter várias cidades na Itália, enfim, na Espanha, nos Estados Unidos, mas pegar aqui mesmo no Brasil. Blumenau, você se lembra, Guga? Em abril, Blumenau abriu comércio, abriu shopping. Teve até banda tocando, uma festa, os consumidores invadiram o shopping center. Foi uma festa total. Você lembra disso? Agora, Blumenau, o prefeito está pedindo, pelo amor de Deus, para fechar tudo, que as pessoas estão morrendo em Blumenau. É o que vai acontecer. Gente, não precisa fazer previsão. É tão óbvio isso que vai acontecer em São Paulo, quando você abre, aconteceu em todos os lugares. Blumenau passou por isso. Agora, recentemente, olha só o que aconteceu em Sorocaba. Sorocaba abriu, as pessoas foram para as ruas, para o shopping, olha só, está fechando tudo de novo. Então, a gente está perdendo tempo. Aí os governos falam, estamos preocupados também, não só com a vida, mas com o emprego, com a economia. É mentira. Se estivessem preocupados com os empregos, com a economia, estariam levando a sério o isolamento social e financiando. Ele tem que ser financiado com o dinheiro do Estado. É isso que eu estou falando. Tem que dar, mas não tem dinheiro. Tem, 240 bilhões de reais nos cofres do Estado de São Paulo, 3 trilhões no caixa do governo federal, mais o dinheiro das reservas cambiais, que são mais de 340 bilhões de reais. Então, tem como tirar para bancar essa renda básica. Eu defendo até a renda básica permanente, porque muitos empregos não vão existir mais. Depois da pandemia, muitos negócios já fecharam e vão fechar mais ainda. Vai ter falência. A gente vai entrar em uma profunda crise econômica, profunda. Então, nós vamos precisar do Estado, da renda básica, porque o setor privado não vai fazer nada. O setor privado não socorre ninguém. O setor privado está preocupado com o lucro. Tanto é que o setor privado sumiu do mapa na crise. É o SUS que está socorrendo as pessoas, a assistência social que dá o suporte. O setor privado foi embora. Os neoliberais desapareceram. Os defensores do mercado foram embora. Não foram porque estão privatizando a água, aprovaram o projeto no Senado Federal, na Câmara Municipal estão privatizando a saúde, de sistema funerário. Eles só pensam no lucro. É um setor que não tem compromisso com o bem-estar da população. Agora, deputado, eu vou recorrer para a sua experiência como diretor de escola. O governo de São Paulo propõe, a partir do dia 8 de setembro, que voltem 35% das pessoas. Como se viabilizaria um cenário desse? Porque aí você tem vários coeficientes, né? E como você vai conseguir só voltar com 35%? Como se pode fazer uma seleção? Seria viável um planejamento desse, deputado? Não, não é viável. Essas orientações não são viáveis na prática. Eu conversei com muitos diretores de escolas, diretoras, coordenadoras pedagógicas, as professoras e professores das creches, da pré-escola, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Porque esse programa pressupõe, na orientação, um distanciamento de um metro e meio. E você vai fazer rodízio de alunos. Como você vai escolher os alunos que vão frequentar as escolas? Como fazer distanciamento na educação infantil? Por exemplo, é inviável fazer distanciamento com bebês de zero a três anos. Nas creches, a professora, a educadora, vai ter contato com o bebê. Mesmo na pré-escola também, com as crianças de quatro a cinco anos. É difícil você manter as crianças com máscaras, fazendo esse distanciamento de uma hora, de um metro e meio. Eu tenho aqui as orientações. Eu falei, isso é inviável na prática, isso não vai funcionar. E é também uma abertura excludente, porque como você vai fazer esse rodízio com os alunos? Tem a questão da falta de funcionários, tem a questão da falta de material de limpeza, de sabonete, de gel. Eu fico pensando nessa abertura nas escolas de lata, Guga, da rede estadual de ensino, que são muitas, são mais de 100 escolas de lata, sem isolamento térmico, e sem isolamento acústico. O Rocielio, ontem, falou que as escolas deveriam dar preferência, deveriam estimular as atividades ao ar livre. Muitas escolas não têm quadras, não têm essas áreas livres. As escolas de lata são pequenas, não têm ventilação, não têm isolamento térmico, nem sonoro. Então, isso é inviável na prática. E eu acredito que, na verdade, o Dória apresentou esse projeto, esse programa, mas para dar uma satisfação para o setor privado. Tanto é que eu fiquei chocado, Guga, porque eu vi lá na apresentação que o governo fala que dialogou com organizações da sociedade civil, mas quando eu fui ver, só negociou com as entidades patronais das entidades ligadas às escolas particulares, uma associação e o sindicato dos patrões, dos donos, dos empresários da educação. Não negociou com o Simpro, não negociou com as entidades da educação pública, POSP, todas elas, o DEMO, a PASE, o CPP, as municipais, o CINPEM, a PROFEM, o SINESP, a FUSE, o CINDICEP, enfim, todas essas entidades que representam, de fato, os profissionais da educação de São Paulo. Estou me referindo aqui à cidade de São Paulo e ao estado de São Paulo. Eles não foram consultados e elas representam quem está lá atendendo a população, os alunos, que são os professores, que são os agentes de organização escolar, o quadro de apoio escolar e os gestores, essas entidades que eu citei, elas têm essa representatividade. Eles não consultaram. Está lá no gráfico que eu peguei o quadro mostrando. Consultou secretarias, consultorou as universidades, acho que os reitores das três universidades e as entidades patronais. Os trabalhadores ficaram de fora desse diálogo. Então, não vai funcionar mesmo, porque eles não conhecem o chão da escola, o funcionamento, de fato, de uma escola. O setor privado está preocupado com o lucro, esses empresários da educação. E o governo quer dar uma satisfação, falar que tem algum plano, mas não está funcionando nem a educação à distância, que não atinge nem metade dos nossos alunos. Fique imaginando esse plano de volta. Repito, esse plano é inconsequente, irresponsável e até criminoso. Ele não vai se viabilizar. e no dia 2, Jorge, será publicado o decreto desse plano. Nós já estamos tomando medidas judiciais, nós vamos recorrer à justiça contra esse decreto. deputado, muito interessante também a gente abordar um assunto. O senhor veja que o próprio sindicato das escolas privadas emitiu uma nota achando ainda que essa abertura é muito tardia por parte do governo. Lógico, ele está vendo a postura do lado dos seus filiados, mas o que tem sido notícia também é muitas escolas que começam a demitir professores e não precisa ser economista também para dizer que a inadimplência deve subir dia após dia nessas instituições. E quem acaba sendo o primeiro a pagar essa conta é o funcionário, ou seja, a tendência é que aconteçam muitas comissões. Como tentar precaver essa situação? como tentar melhorar essa situação, deputado? O Estado, como eu disse, tem que socorrer as pessoas. Ele tem que entrar com os recursos públicos para socorrer os desempregados, os trabalhadores informais, os professores eventuais que eu citei, temporários, os transportadores escolares, as merendeiras que foram demitidas, todos esses setores, as pessoas em situação de rua, esses setores são os prioritários. sem renda, mas ele pode ter um programa também, como eu disse, para socorrer empresas que mantenham os empregos. Pode ajudar com crédito, por exemplo, um estabelecimento comercial e a contrapartida é que esse estabelecimento mantenha os empregos, que não haja redução salarial e muito menos demissão. aí o Estado tem que entrar, a Prefeitura, não tem outro jeito, agora não dá para ficar ameaçando demissão em massa, demissão de professores, como fez, covardemente, a Uninove, que demitiu 300 professores à distância. Guga, à distância, assim, o professor entrou no aplicativo para dar aula, que ele estava dando aula online, daí tinha um comunicado que ele estava demitido, e no lugar das aulas desses professores colocaram palestras para os alunos, a primeira delas me parece que foi do Padre de Melo, uma do Xalita, substituindo 300 professores numa palestra. Eu, como aluno, se eu fosse aluno, eu repudiar isso, eu quero aula com os meus professores, com formação, com doutorado, com mestrado, com programa, eu não quero palestra o tempo todo, preciso de dar aulas, elógio, a palestra é importante, durante a programação do curso, agora eu não posso ter o meu curso substituído por uma palestra do Padre Fábio de Melo, que eu gosto, uma pessoa séria, uma pessoa progressista, dentro da Igreja Católica, mas não dá, do Xalita, é um absurdo isso, não, e os alunos, aliás, estão se revoltando, estão se mobilizando, na quarta-feira que vem nós vamos realizar uma live-ato contra as demissões, porque uma escola não pode se aproveitar da pandemia para descartar, dessa maneira, os professores. Deputado Carlos Janaz, eu queria que o senhor deixasse aí para o telespectador da Rede Alesp, estamos chegando nos momentos finais, mas quais são os próximos passos do seu mandato em relação a essa retomada da educação e a esse novo cenário que se posta em relação à retomada das aulas? Olha, Jorge, nós vamos continuar denunciando esse anúncio precipitado, irresponsável, inconsequente e criminoso, que vai levar milhares de pessoas à morte no estado de São Paulo, não vai ser diferente do que aconteceu em outras cidades que se anteciparam, não há dúvidas para nós, mas nós vamos reagir antes, nós vamos à justiça, ele vai publicar ao governador o decreto nos próximos dias, talvez no dia 2, imediatamente, porque é o que vai dar suporte para o programa jurídico e técnico, nós vamos pedir a anulação desse decreto com a apresentação logicamente de um PDL e um projeto de decreto legislativo aqui na Assembleia Legislativa, também vamos ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e até às cortes internacionais, porque trata-se de um verdadeiro genocídio que vai acontecer aqui em São Paulo, nós vamos ter um apagão da educação, nós vamos ter uma carnificina, carnificina de professores, do quadro de apoio escolar, de gestores, dos pais de alunos, porque o aluno é vetor, ele vai levar a criança, o vírus, para cima e para baixo e ela também, a criança pode ser afetada, já tem aí vários casos de crianças que morrem também com o coronavírus, mas em tese, a criança é um vetor, ela vai levar da escola para o seu avô, para a sua avó, para o seu tio, para a comunidade onde ela mora, para os seus pais, para os seus irmãos mais velhos, que talvez estejam doentes, vai levar o vírus para o professor, para o quadro de apoio escolar, entendeu? Então, nós temos que reagir antes, nós não queremos que as pessoas morrem, então nós vamos reagir juridicamente, reagir aqui na Lespe e continuar, sobretudo, a nossa luta, Jorge, é pela manutenção da vida, a vida em primeiro lugar, depois vem economia, emprego, a gente resolve, vamos sair com vida da pandemia, por isso que as pessoas devem se cuidar e ficar em casa e cobrar que o governo proteja, proteção, isolamento social com proteção social, proteção social significa que as pessoas têm acesso à renda, que elas não percam seus empregos e que elas têm o direito à renda básica, isso é fundamental nesse momento e no pós-pandemia também, e essa é a minha luta, eu vou continuar defendendo que o Estado de São Paulo faça investimento em renda básica para a população do nosso Estado atravessar a pandemia com dignidade e escape da morte. Muito obrigado, deputado Carlos, Gianazzi, este foi o Alespe Conecta de hoje, a gente falou aí sobre a retomada da educação no Estado de São Paulo, você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube, até nosso próximo encontro, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!